Tá preparado pra ter um dia, uma hora triste aí da sua vida? Vambora. Vambora. Vou divulgar aqui. Essas vodinhas são as que mais doem pra assistir. Ah, quantas vezes já assisti essa vod? Eu sei nem quis ver. Ah, assisti algumas, viu? Essas são as melhores de assistir, mano. Por quê? Mas que doando na alma é que você mais evolui, tá ligado? Olha a frente, aham. Foi. Tá, o quanto vocês estudaram a DRX, mano? Mano, a gente estudou, mas tipo assim, a gente sabe que eles jogam de um jeito mais robótico, tá ligado? Então, querendo, se a gente começasse no Snowball, eles iam demorar pra se adaptar, tá ligado? Isso é o que a gente tinha na nossa cabeça. E foi o que rolou até, tá ligado? Vocês começaram, tipo, o ping-pong do jogo, bem agressivo, o pistol de vocês, pô. A play bem agressiva, que eu acho que até os caras da DRX esperavam. Vocês tiveram quanto tempo de treino lá na Turquia? Foi, acho que um pouco mais de duas semanas. Ah, foi bastante até, então. Foi. Acho que foi isso, nem lembro, mano, direito. Mas esse começo de game, o Mazin tava pegando o inf muito bem, tá ligado? Então tava facilitando muito pra gente nos bombes, mano. O Mazin é muito pug, né? Ele é, né, velho? Ah, empinada do Manito. Você acha que rolou nesse comecinho um pouquinho de, tipo, dos caras também não terem estudado muito vocês e tava mais, tipo, no jogo deles? Vamos fazer o nosso, porque a gente não conhece muitos caras, os caras vêm do LCQ do Brasil. Mano, acho que assim, macramente eles jogam muito engessado, tá ligado? Aham. Então acho que eles confiam muito no game deles também, tá ligado? O Mazin começou bem esse, esse mapa. Só lembro do DG também. Playzinha. Nossa, mas eles buscaram muito, eles todos quiseram esconder do spot e ninguém quebrou. É. Cara, mas esse é onde eu mosquei, tá ligado? Olha aí, né, tá jogando varanda, olha aí a gente tá meu alarme, velho. Cadê? Nossa, tá pra, tá pro jardim, tipo. Tá pro jardim, como se o cara fosse dar o dash, tá ligado? Aham. Porque eles faziam muito essa pressão de dar o dash jardim. Mas na hora eu chamei o Kalipo pra jogar varanda, mano. Pegar o óbito de ultimate, enquanto o QCK, hein? Não precisa de escurso e não tomar tiro. Já derrubou o busto primeira. Vai buscar mais um agora, que o desbouco caiu. Vocês já queriam, tipo, você chamou ele pra jogar varanda, já imaginando que ia ser, tipo, um retaque ali pra deixar os caras, tipo, tá valendo? Tipo assim, eu não queria tomar uma play combinada dos caras, por mais que sejam de glock, se a gente joga um all-in ali no longa, a gente tá dando a chance pros caras, tá ligado? Aham. É, eu vejo muita gente, tipo, não mudar o padrão realmente no pós-pistol, aí toma duas classificadas na fuça, entrega uma arma e entrega o round. Nesses games muito importantes, assim, é o que você mais tá pensando é isso, tá ligado? Tipo, não entregar, mano. Fazer o máximo pra não dar chance pros caras. Você chegou, tipo, porque eu escuto de muito player que quando o cara sai do regional pro internacional, às vezes ele muda o próprio estilo de jogo. Ah, muda. Com esse pensamento, né, de tipo, mano, eu não posso entregar. Você acha que isso muda muito? O cara muda, mas, tipo, assim, eu acredito que tem que ser moderado, tá ligado? Querendo ou não, quando você vai pra jogar lá fora, os caras te punem muito mais que no BR, tá ligado? Mas, querendo ou não, se você joga peidão o jogo inteiro, você vai dar espaço pros caras, tá ligado? Justo. Então, você tem que jogar moderado pra dificultar pros caras, meu irmão. Eu gostei como vocês trabalharam essas agressões do DG, tá ligado? Ponta de round, meio, tipo, e você fazendo a função mais chata, né, mano? Chega lá sozinho, se vira no bombe, pega a info e recua, foda-se. Literalmente isso. Quem é o EGL da Fúria agora? Quem é o EGL da Fúria agora com esse cara, você pode falar? Camazin. Camazin? Camazin. Esse spotzinho ia dar bom, hein? É mesmo. Eles iam combar banho com o spot, mas eles desistiram no meio. Por enquanto, o 3R vai acertando mais um spot! O spot ainda não foi ruim, né, mesmo sendo atrasado, mas... Podia ter sido o melhor. Mas olha o Mazzin, levando outro jogador, machucadíssimo, agora, é, finalmente, realizando a bate em cima dele. XR, vai tentar no choque, vem avanço, DGzinho, atropelando, a Spike não foi fechado! Caralho, Dash! Cara, era aquela vissa, eu falei, f***, velho, velho! A Fúria vai fazer bootcamp? Mano, então, ô, Nag, eu acho que nem vale a pena, porque os times estão vindo pro Brasil daqui a pouco, tá ligado? E aí, na sequência, o bootcamp, querido ou não, vai ser no Brasil, eu acho. Não, pra ver que eu tô pensando, Tisha. Hum. Como que os gringos vão sofrer na ranqueada do BR? Tão f***ido, velho. Nossa, tão f***ido, vai ser muito engraçado. Mano, vão ser mais de 180 players na ranqueada, velho, novos, assim. É muita coisa. Isso se eles jogarem muito, né? Tem muito player que não vai nem jogar muita ranqueada, tipo, contra o dos treinos e tal. Ah, agora você deixou o alarme roubou avançado. Eu gosto do alarme roubou. Deixa eu dar uma banha na cara. Essa banca da varanda ali é muito forte, né? É uma pop com o botão... É, mano. O que eles fizeram com o cachorro também, tipo... Excelente. Teve muita coisa junto, acho, pra vocês saírem dali. Eu podia deixar do alarme aberto, tá ligado? Mas o f*** é que, às vezes, quando faz aberto, se o cara abre direto o tijolo, ele vê, tá ligado? Ele vê, aham. Mas aí o cara... Ele vai tomar o alarme roubou, tá ligado? Se o jogo é aberto. Ele não dá o time dele que conseguir quebrar. Quebrar, aham. O Mazin conseguiu pelo menos uma kill aqui. A minha passagem, Mazin. Já conseguiu essa kill. Vai levar mais um. Agora incuta o Stacks. Ai, ai, ai. Stacks é... Mano, esse filho é da p***, velho. Não vou falar nada desse cara, velho. Cara, tipo assim, eles me fazem fartar, tá ligado? Aham. Não tinha nem tempo, era só correr. É que ali, o que eu entendo ali, talvez do Kalil, principalmente, é que os Stacks não iam imaginar que o Kalil tivesse ali. Os Stacks iam imaginar, tipo, a correram, tá ligado? Mas eu concordo com você, não tem que ficar ali. Sai fora, p***. Tá 3 segundos, c***. Nossa, pior que ele teve a chance ainda de matar. Teve, velho. Ele dá uma flicada no Mazin. Nesse momento do jogo, vocês estavam sentindo, tipo, dificuldade em alguma coisa? Ou tipo, tava planejado, tá dando certo? Tava controlado, tá ligado? Aham. Acho que a gente tava respondendo bem pelo jeito que eles estavam jogando no mapa. Eu sinto que a gente não tava hesitando, tá ligado? Pra fazer os bagulhos. Pra fazer as coisas, sim. Bem na cabeça, como fazer, e se der errado, deu errado, tá ligado? E não tava dando errado, né? Esse era o ponto. Não, mas a DRX já vai rodar pra A, então vem de uma informação um pouco falsa. Tipo, agora foi bom. O DG, ele pegou um pique avançado na A. Rapidamente o NZR foi lá pra B, fizeram o drone, vocês dois pegaram a info na garagem. Tipo... Mas aí a gente jogou bem mal esse começo de round, porque meu alarme ainda tá vivo no meio, tá ligado? Eles nem pisaram no meio. Não, mas não foi porque... Várias vezes, tipo, eu vi que nos outros dois rounds, eu acho, eles tentaram ir pro meio e você não tinha deixado o alarme lá. Teve um que você deixou um nano em chame, tinha outro da torreta. Aí eu acho que eles, mano, nem condicionaram que cê tava fazendo essa play, que cê poderia fazer essa play. Sim. Outro FPS. Acho que você vê que o alarme no meio, ele dá muito conforto. Porque eu e o Marita, a gente já tava preparado se fosse um rush B, e o Mazin já tava preparado se fosse pro long A, tá ligado? Tanto que ele quebrou três caras cegos. Então, querendo ou não, os caras não tem quebrado o alarme no meio, deu muito conforto pra nós. É, muito forte mesmo. E olha o que é a bunda! A risada do Bito. Maníaco. Cês chegaram a jogar de chamber nesse mapa antes? Jogamos. Jogaram, né? Eu joguei. E por que cês voltaram pra Killjoy? Ah, mano, eu acho que, tipo assim, depois que cê joga muito com chamber, ele fica muito manjado, se querendo ou não, tá ligado? Aham. E a Killjoy é muito mais conforto pro time, mano. Muito mais segurança, tá ligado? É, ela... Pra mim, nem se comparar, até quando chamber era meta, aqui o Jog é muito forte, mano. Se você ver o meu posicionamento do Kalil, a gente já tá preparado pro rush A, até porque a gente tá 5x0, a gente tá no snowball, tá ligado? Os caras têm que fazer alguma coisa. Aham. Aí, você deixou o setup até se fosse um split, pra você não tomar costa ali do jardim. Esse smoke é muito forte. É muito trabalho. Aí, se jogaram muito bem. É, também é importante que, tipo, como era eco, não tinha muito recurso pros caras tirar vocês ali da posição, né? Você pode comer a smoke, ficar aberta do céu, ali trocadilho. É claro, se o Datab vier um Buzz 06, né? É, então. Não, TRB 1,6. Todo mundo negativo, tipo. Ah, os caras procurando o Alarm Robô, que não tem. Isso aí começou dando tudo certo, até nesses timings de os caras procurarem o Yota no A, e eles não procurarem o Yota com o Alarm, tá ligado? Olha isso, véi. E sem entrar muito no bagulho de não hesitar, tá ligado? Aham. De ser meio vambi. Ai, filha. É, mas também, tipo, é muito porque vocês tinham muita info da A, recuada. O NZR também tinha acabado de dronar B de novo. Foi uma call de vocês, mano. Eles devem estar de walk aqui, eles devem estar travados, parando mira no meio. A leitura de vocês estava muito boa, né? Assim, pode ter sido leitura na hora da gente ter quebrado o meio, porque pode ser provavelmente um split varando a caixa do Caio, tá ligado? Aham. Começa agora a chegar no RB, faz um abate muito forte. O NZR está em apuros, vai ficar revelado por aqui. Vem a abertura dele, levou primeiro, vão o Manito, puxou a Classic. Acabou caindo mais o tempo. Viu muito tempo. Sério que esse cara não, olha isso, ele abre e rasga, velho. Ele fez um x3, se eu não me engano, nesse mapa, na virada, que foi muito absurdo. E agora parece que vai ser um ataque um pouco mais rápido. Não, mas agora botaram você pra B e estavam os 4 já na A. Estou segurando ult no fundo do bomba esse round, tá ligado? Porque não, se os caras tentarem B, eu vou ultar e eles podem até continuar no A, tá ligado? Aqui, na situação, o DGzinho já lá desce pra cima. O DG busca, velho, pode assim. Ah, tá no ECO. Ah. E toma, tiro no corpo. Ficou, velho. Acabou, agora foi. Tinha alguma leitura de vocês, tipo, nesse momento, dos setups, tipo, ai, round ECO, a gente era, tipo, porque teve um round ECO e você ficou na A, teve um round ECO e você foi pra B, tipo, vocês estavam invertendo, não tinha nenhum padrão de leitura. Tipo, não, no round ECO dos caras vai ser sempre o setup, sei lá, da QJ pra B e assim vai. Tinha leitura de, tipo, a gente pensar como eles vão jogar e deixar um setup forte pra um lado, tá ligado? Aham. Nesse sentido, tá ligado? E eu, tipo, por exemplo, tô jogando mais fraco numa ponta, eu não faço é merda, tá ligado? É, eu não vi você avançando nenhum round, te pegando em solo. Então. É mais porque os moleques tão jogando forte na outra ponta também, então se eu vou na outra ponta solo, eu vou fudendo um round sozinho. Faz boa bala, véi. Não, mas o que o DG fez ali já tinha sido muito bom. Foi a trade do NZR ali também que ele morreu. É, e lá vai ele. É que é CK, você ganha, véi. X2. Ah, é difícil, né, véi. É, pra esquerdinha, né, sim, sim. Eu lembro que eu assisti a VOD, depois pra ver em inglês também, os caster gringo falavam, estavam falando que não conheciam o DG e eles estavam, meu Deus, esse cara é muito agressivo, olha o que ele joga, olha o que ele faz. O cara tava impressionado com o pugzeiro. Deixa ele ir pro Brasil agora. O cara vai cair com silence, com crua shed. Tão fudidas. Já era, véi. Menos a do Zest, menos a do Sova, agora o NZR também tem. E mesmo assim, foi um round muito próximo. É, esse varado é muito que acontece sempre, véi. Sempre, né. Sempre é que dá uns tiros nessas smoke, véi. Encontrar o ângulo do DG, o QCK vem buscar jogo e consegue um abate, né. Fica agora em apuros, vem ali o teammate do NZR, parece que tentar fazer um estrago. Ele machuca dois e o QCK já finaliza o primeiro deles. Vai querer enfrentar mais um, o QCK insiste. Garante o terceiro! Acho que você jogou muito bem aí. Tipo, pro cara, pro Zest, tava na cara que você ia cair bomb, depois de matar o segundo, tá ligado? Abriu a molotov e recuou. Tipo, você antecipou muito bem o time dele ali. O Marco passa com a spike, vai garantir o plant. Garante, o RB tenta se proteger aqui na frente. Cega, nossa, e acaba garantindo. Meu Deus, o que que ele apronta? Alguém derrubou esse cara. Mazin faz esse trabalho e agora tá sozinho, é um X1 aqui, sem ter informação de onde está exatamente o adversário. Vem ali o fragmento, vem a pop, vai chegando, vai conferindo, procurando onde tá esse cara. Vai se varar. Agora, Marco, se posiciona muito bem. Nossa, a sua torre tá avançada no longue também. O cara caiu no bait da ranqueada brasileira. Nossa, deixou a torreta e o alarme roubou, no mesmo lugar. Sim, se o cara quebrasse, fizesse padrão, tipo, ainda tinha segurança com o alarme recuado, tá ligado? Aham. Se eu for bater varanda com o Kalio Alwin, não precisa dos bagulhos lá. Certo. É, e geralmente o cara quebra a torreta, ele não imagina que vai ter o alarme logo depois e ia entrar seco. Aí eu posso ficar de lado, tá ligado, pro cara? Ah, ele me cagou, mano. Cagou. Que tristeza. Mas ele tava com a mira pra baixo, ele tava, tipo, esperto, que poderia abrir alguém do gerador. O Bulldog pode ser duro. Chegou em algum momento, tipo, virar um... A comunicação ficar... Você sentir, tipo, não que tá fácil, mas tava tão controlado, tão confiante que vocês ficaram um pouco mais relaxados, tipo, nessa primeira metade ou não? Acho que... Se for 9 a 3, já vai ter que ter muito desse pisto. Talvez depois do pisto. Não aconteceu isso, mas o que rolou foi que quando a gente começou a tomar rounds, a gente começou a afobar mais, tá ligado? Tipo, já medo de tomar comeback. Entendi. Porque não, não, tipo... Vai virar um 9 e 3. Virou 9 e 3? Acho que foi, né? Virou 9 e 3, é, virou 9 e 3, ó. Vai virar um 9 e 3, o cara ganhou o pistol. Aí ganha o primeiro armado, tipo assim, já foi, tá ligado? Os caras já voltaram no jogo. Então não é um comeback impossível dos caras fazerem. Sim, sim. Não, se eu não engano, vocês ganham o pistol, né? Vai pra 11 e 2, aí vira 11 e 4, 12 e 4, se eu não me engano, é isso. É, pode ser, pode ser que seja. Eu nem lembro. Ah. Então, tipo assim, depois que a gente faz esse 12 e 4 que você falou, a gente começa a tomar rounds, tá ligado? Aí eu acho que... Aí eu sinto que começou a dar uma afobada, tá ligado? Justo, justo. Não, vira 10 a 2. É, acho que vira 10 a 2, vocês ganham esse round. Eu não lembro, no real. Eu sei o Kalil. Acho que a gente perde, a gente perde esse round. Ah, você perdeu esse 1x1, né? Aí eu te dou na alma, cara. Isso aqui é minha. Mano, que mentira, véi. Que mentira, véi. Sim, mano. Mas o Bust tava 3-11, véi. Tava um jet diff total nesse jogo. É, esse tava. Esse comecinho de jogo foi mesmo. Mas depois, véi, o Bust virou outro cara dentro do jogo. O KDRX fez isso em vários jogos durante o Champions, véi. Começar mal e voltar pro jogo. Difícil, você tem que entrar no ar quando o cara trava e troca esse 2x1 com o jet, mano. É, é bem difícil. Ninguém conseguiu acompanhar, tipo... Pra quando você der isso, tipo, e dar bom, é só chover muito recurso no Bomb, tá ligado? Os caras da verde, o gerador não conseguiu fazer nada. E o problema é que você tem um problema da porta ainda, né? Se você tá todo mundo no ar, não tem ninguém na varanda, você tem o cara que pode ficar no botão ali na porta. Atrapalhando ainda. Com o Mandei Smoke e tal. Acho que vocês ganharam, pô. Ah, não. Na verdade, eu brilhei nesse pistol. Mas a Ness tentou entregar esse pistol aí, mano. Mas sim. Eu nem sei quem foi, mas tentou muito. Mas tá com a 4x2, eu fiquei 1x2? Ele ficou 1x2 nesse pistol? Eu nem lembro. Acho que fiquei, não lembro. Acho que foi, véi. É, foi mesmo. Ah, é, o Ness R de lado. Aham. Nossa, jogou pra cara mesmo. Você ter matado o cara de baixo rápido foi importante também, pra não dar tempo do stack sair da caixa ali. Gente, trade-a. Peguei o timing bom, na sorte mesmo, né? Do stack estar fechado no céu. Aham. Ele tava recarregando, eu acho, depois de trocar o tiro com o cara debaixo do bomb. Cara, é... Pior que assim, o jeito como vocês estavam impondo o ritmo, impondo o jogo, tava muito na cara que esse mapa tava encaminhado. Tá ligado? Não era um stomp de tipo, vocês ganharam só clutch, sabe? Round tudo apertado. Tava clean, mano. Round clean, né? Tava dominante, é. Vocês estavam impondo o ritmo, pegando o jogo. Teve round armado na primeira metade com os caras do interno bombe, tá ligado? Morreram nas entradas. Foi bizarro, véi. Depois que a gente faz o 12, eles começam a jogar mais agressivo, tá ligado? E foi o que quebrou a gente mesmo, no STR. É, eu acho que tem dois efeitos, né? Em vocês fica o efeito de querer fechar o jogo rápido, já tá 12. E nos caras vem o efeito de, mano, continuar jogando assim, vai ser... Acabou. Aí os caras meio que jogam também no tudo ou nada, é. Os caras já não tem mais nada a perder, eles vão jogar agressivo e nós tá em choque de tomar um combi-back e fechar logo o jogo, tá ligado? É. Eles fizeram uma batida no tijolo, se não me engano. Tem o Buzz que é brasileiro. O Buzz, aham. O problema é a chegada dos jogadores aqui no timing bom. Conseguem se livrar do DGzinho, pegam informação forte, ele endireceu quanto a. Enquanto a fúria é freada pelo fragmento do KO. Voltou, pegou a arma. Cara, foi muito doente, porque esse cara ia tá aí, tá ligado? Aham. Aí ele fez um roundão, eu lembro. Eu tinha certeza que ele tá na smoke. Você não tinha mais nada pra jogar ali dentro? Não, eu acho que ele ia ter dado só vivo na TR, tá ligado? E deixar os moleque matar o do bombe. E aí, embora a smoke acabar e vocês iam jogar ali, aham. Ele ia ter que jogar. Ou ele abre pro bombe e eu mato ele de lado, ou ele fica escondido e nós jogando ele depois. Sim. Achei que o Mazinha ia ganhar esse clutch, mano. Tem ultimate? Tem ultimate, mas não é o momento. Eu acho que ele tem que segurar realmente a informação. Arma nas mãos, procurando encontrar! Mano, pior que ele teve a oportunidade, velho. Se a mira tivesse um pouco mais alto, ele ligava. É que ele foi com a mira pro cara saindo da porta ali, né? É. E também tem que elogiar o Zest, né? Pô, ele de lado, ele deu uma virada. Sim, deu uma fecal. Muito absurda. Mas ele deu muita sorte que o Mazinha tava miado também. Que se o Mazinha não tivesse tomado dano no round, ele teria ganho. Mano, o Mako forçou uma judge. RB tava de espectre. É, os caras não tinham mais... Mais sem round pra tentar fazer um off-by, mano. Era só forçada. Acabou o echo deles. Foi bizarro que vocês não jogaram um echo, né? Não, na primeira metade. Não. Fizeram 8x0, fizeram muita economia. Cara, esse round aí é um exemplo da nossa comunicação, tá ligado? Não sei se esse é onde que o Mako vai pro smoke. Acho que não. Não, esse não. Você fala que falhou na comunicação? É, mas vai passar ainda. É o que o Mako mata e o Kalil na smoke. Ah, tá. Tá. Acabou ali nos últimos instantes possíveis. O NZR faz o flanco. Garante o abate. E agora? É o Stax. Um contra três por aqui. Dá um contato. Quem é que o Torreta quebra o QCK... Você abre o solo agora. Eu já joguei bem mal. A posição do Kalil, que acaba sendo eliminado. Mas o NZR... O spot do NZR foi bom. Já tinha informação no spot... Na real, você jogou no contato da Torreta. O problema é que o Kalil tá com cinco de HP. Ele não podia dar cara. E o NZR tava longe pra porra. Eu tinha que ter deixado esse cara cair. E eu ter beitado o Kalil, tá ligado? Deixar o Kalil morrer com o cara dar queda. E o outro aí dá. Mano, olha os equipamentos dos caras, velho. A batidete não podia ter tomado nunca. O que você acha que faltou ali? Faltou jogar recurso? Deixa eu até voltar pra ver o que vocês não fizeram. Não foi nada, mano. Foi consciência mesmo, tá ligado? A gente tinha que estar consciente que os caras podiam estar fazendo isso. Acho que a gente tava, mas não tava ao mesmo tempo, tá ligado? Porque se a gente tivesse todo mundo parado de mira consciente, a gente teria quebrado os caras, tá ligado? Sim. Parado de mira, esperado, eles realmente avançarem, né? Tipo, saírem do long ali. Ali onde o Mazin tava mesmo, você viu que ele vai abrindo o pixel. Mas se ele tá parado, ele quebra os três, tá ligado? Justo. E foi mérito do Zest também, que deu duas porradas de xerife depois. Mas se a gente tivesse preparado, o jogo tinha acabado aí também. Não sei se eu devia ter ultado esse round, tá ligado? Eu acho que eu devia ter guardado a minha ult. Por mais que os caras estavam sem arma. Ah, mas eu acho que é válido, tá ligado? Acho que esse pensamento é válido, mano. Tem dois caras de xerife. Tipo, o Kalil ainda tinha muito recurso pra jogar. Mas o Kalil saiu onde ele tinha ficado o Costa, porque era óbvio que os caras iam dar a volta pra pegar arma, tá ligado? Pra pegar arma, né? E Dash fodeu muito. Mano, ele caiu na mira do Kalil, só que, mano, o Kalil tirou a mira na hora, véi. O pior é que não foi nem loucura aí, Telo. O cara avançou no walk. Isso não é loucura, tá ligado? Os caras foram pra um recurso desesperado avançar em três. Isso aqui, mano. Os caras não tem recurso nenhum, tá ligado? Os caras tá com a economia toda quebrada. Eles foram pro All-In, mano. E dançar, tá ligado? Ah, o cara acertou duas pedradas boas também. É o que esse cara falou, tipo, tem um jeito de jogar melhor. Tipo, eles poderiam ter parado a mira, jogado mais pra trás, não ter jogado com mais recurso. Mas o cara deu duas balaças também, véi. Você acha que foi aí que foi esse round que meio que azedou? O que que rola? Tipo, você perde o armado eco, armado eco, armado eco. Tipo, querendo ou não, você vai mudando a sua economia e vai perdendo os rounds que você tem de vantagem. Vai queimando a sua gordura, tá ligado? Aham. A gente não tem mais, tipo, dois armados seguidos. Agora é só armado eco, tá ligado? Ou armado forçado com arminha ruim, por exemplo. É. Querendo ou não, são poucos armados até o final, né? Pra você fechar o jogo. São oito rounds pra fechar o jogo. Cara, são oito rounds pra fechar o jogo, mas é o que você acabou de fazer. São quatro armados só, né? Pra fechar o jogo, você pensar nessa conta. De armado eco, armado eco. E nesse nível, mano. Como a Laude virou o jogo contra a Levea Tanto, tá ligado? No 12x6. Pode acontecer, véi. A brisa é que, tipo, assim... A gente errou nos rounds que a gente não podia ter errado, tá ligado? E foi custando os rounds, mano. Ele vai ter um armado que o Marco vai matar dois no Smoke. E, tipo, ele nunca podia ter feito isso. A gente perdeu... Esse... Esse eco dos caras também. No round passado, no caso, né? Aham. Você lembra que vocês conversaram nesse pause aí? Eu acho que a gente tava conversando mais, tipo, psicologicamente, ficar tranquilo pra conseguir fechar o jogo logo, tá ligado? Aham. E não tanto taticamente. Justo, justo. Até porque nós temos um histórico de comebacks, né? Puta, pior que tem, né, véi? Desde 2021, quanto essa line... Nossa, aquele 8x0 com a Sharks. Não, não, esse da Sharks doeu mais que esse aqui. O da Sharks doeu mais que esse aqui? Doeu, velho. Na minha alma, doeu. Cara... Aqui também valia a vaga, né? Agora, valia a vaga. Pode crer. E teve a Sentinels lá também, né? Teve. Nossa, verdade, mano. Nossa, 2001. 6x2 na Sentinels também, quanto era Sentinels. 2021 foi duro. Esse é o round, acho que é esse round, é esse mesmo. Tipo assim, nessa hora eu sabia que o cara tava na Smoke, tá ligado? Aham. Tipo assim, olha o tempo que eu e o Kalil tá, tipo, conversando pra furar Smoke juntos, só que a comunicação tava muito afobada, tá ligado? E o Kalil não me escutou, tipo, contando 3, 2, 1 pra furar. Aí eu furei e ele furou depois. Aham. Então tipo, de um 12 e 4 já saiu pra um 12 e 6, aí vai ser 12 e 7 agora, o próximo é Eco, 12 e 8. Eu acho que você podia ter ido pulando ainda nesse Smoke pra tentar tirar a mira, mas é foda, né? Fala, isso agora. Só que aí é o que você falou, o Kalil precisaria estar on time também. Mas agora, vira um X1, DG, colocou o Spike no chão e agora já foi isso! Esse é um X1. Porque ele ficou gerador, o cara de ult, eu tinha certeza que o cara ia dar mal os dois nele. É, então, é que ele tinha que ter ido pra trás, mas eu acho que depois que ele viu o cara voando, ele só quis rasgar, assim. É, né, depois que ele viu o cara já não tinha nem time mais. Não tinha mais. Na hora que ele plantou, se ele sair correndo pra trás, eu acho que era marcha. Possivelmente, é. É, possivelmente. Ele sempre sabe o que vai acontecer. Acho que não faltou um pouco... É que não, vocês tentaram, né? Tipo, um rush B, rush A, uma coisa mais junta, mais executada do que menos marcação, né? Não, era difícil, mano. Era difícil, né? Eu acho que você pensa, pô, fazer um XB. Mas querendo, se os caras estiverem fortes no Bob, nós vamos se foder, tá ligado? Aham. Então, até que ponto compensa você rushar B, ou, tipo, trabalhar um round, descobrir onde os caras estão mais fortes, tá ligado? Eu acho que é foda. O Mako se posicionou lá na base pra poder fazer essas... Fazer as estrelas... Opa. Mas tá bem demais assim, tá ligado? Não tem bomba que eu lutei nessa... Isso mesmo? E aí, ficou tranquilo, Kalil faz os ultimate... O Kalil ainda foi checar o bomba, vai que ficou um cara ali dentro. Ah, eu lembro desse round, faltou o DG, mano. E o Mako acaba com ele. XR, choque, Stax prepara ali o seu ultimate que pode revelar, pode deteriorar. Deteriorizar os jogadores ou algo assim, enquanto RB leva o primeiro jogador, complicando a situação pra fura. Estão sem agora o som... Mano, foi tudo no detalhe, velho. E a situação complicadíssima. Mako chega pulando, Kalil leva a XR! Faz um dupla base... Tipo, mano, se o DG não vai pra base, não dá essa kill de graça, você se não pina ali... Mano, foi tudo no detalhe, velho. É que não é nem uma pinagem ali, né, mano? Tô pulando, mano. É, é... Aí aparece todo mundo na mira, é foda, velho. É que na real, nessa hora, a gente, tipo... É um exemplo de comunicação afobada porque a gente não sabia se jogar pra frente ou pra trás, tá ligado? Você vê que o time tá dividido, tem tipo, eu garagem, mas embarco, DG, CT e tipo, dois bombes, tá ligado? Vou ir todo mundo pra frente ou todo mundo pra trás, né? Justo, justo. Ué, o NZR abriu o áudio ali? O que ele fez? Sei lá. Exato. São cinco rounds seguidos pra DRX, acho que pode puxar o próximo pause... A gente já perdeu um armado, tipo... É que são errinhos bobs, tá ligado? A gente não treinou aquela era mais smoke, agora, tipo, o DG com o meu base, então, tipo... Assim, esses errinhos vão custando, tá ligado? Sim. É, o foda não ter economia também, que você falou, você não pode vacilar um round, porque todo round armado vale por dois pra vocês. Tem. E os armados a gente começou bem, tá ligado? A gente analisou mal, por mais do que passou mesmo. A equipe da Fura antecipa um pouquinho os jogadores e vai tentando se defender. Dá tempo de parar, colocar a estrela, enquanto o Buzz já faz a punição do NZR. O Marco ainda leva o Kalil, mas finalmente coloca um basta nele ali, o Mazin. O RB finaliza o QCK, e agora realmente é só o Mazin contra quatro jogadores. Ele vai entrando, vai punindo aqui o RB, mas não garante o abate. Doze a dez. É, tá aí, doze a dez, então, o jogo que tava realmente muito já encaminhado pra Fura. Fazer retrospectiva de todos os jogos? Não, guys, eu tô fazendo só alguns mapas. Eu fiz já da Loud Zeta, da Bind. Fiz da Loud e Leviathan Icebox. Agora Fúria e DRX esse mapa. Aí eu quero fazer a Brise, da Loud e DRX. E o mapa da final, da grande final, contra a Optic. Aí, mais uma armada de vocês. Só vem o NZR de ult. Ah, é agora o pique do Buzz, não é? Acho que sim, mano. Tipo, esse pique ele não pode tomar nunca, tá ligado? Sabendo que o cara tá ali. Tanto, vocês tinham tudo, você tinha todas as skills, o NZR tinha drone, tipo... É impossível, não podia nem fudar, não. E a nossa, última armada do Rafa, tá ligado? Armada do full mesmo. Aí já era, tá ligado? É, vai pro 12 a 11 sem grana. Sim. Aí já dá pra ver meio que o desespero, né? O Mazin foi buscar jogo sozinho, você já tava ganhando meio... E aí já tem a vontade psicológica dos caras também, tá ligado? Aham. Por mais que a gente seja na vantagem do placar, os caras estão na vantagem psicológica, porque já fizeram oito rounds seguidos. Porque o Manito tava com um time bom, velho. Um jogador que avançou pela B, mas a fúria já não tem interesse nenhum no round. É ponto de novo a DRX. Não dá pra juntar quatro ult e fazer um exec seguro? Não dá, Augie, porque numa situação de round, tipo, aquele round que tava muito bom pra eles. Eles tiveram que gastar dois ult, do Mazin e o do QCK. Aí eles entraram na B. Tipo, não dá pra você, não. Não gasta round agora, entra sem ult, tipo, guarda quatro. É muito difícil, velho. Você tem que usar o recurso que você tem, na hora que você tem ali, pra tentar garantir o round, tá ligado? Eu tenho que se defender sozinho nessa região por aqui. Se esconde do jeito que pede ali. Quando vai encontrar um RB, faz a punição! Calil! Entra em ação! E agora já viu a ponta da arma! Você ficava o maior confiante na defesa, né, velho? Porra! Nossa, você deixou muito bom. O momento tava toda falando do DRX, mas a FURIA freia eles. É isso, FURIA! Vamos, Calil! Vamos, FURIA! Acredita até o final! Mais uma vez aqui que a FURIA vai voltar pra defesa, né, que foi o lado... O Bernardo trabalha pra FURIA de Valorant no psicológico? Ele trabalha ou o Bernardo? Não, né? Não. É a Irine na Valorant. Irine? Da hora. Já colocou a daga, realmente flagrou e passou toda a informação pro time que conseguiu se antecipar, conseguiu fazer um excelente trabalho. E vai pausar de novo. Jogou em vários rounds. Ah, foi vocês que pausaram agora? Da hora. Ainda não tem esse round, mas ainda, tipo, o fator psicológico tá piscado, né? Tá um pouco mais parado pelo mapa. Tem que abusar desse meio. E, ó, pelo jeito, vai ter batida a meio da DRX. É, lá vem aqui um clarão... Isso também não pode tomar essa batida, tá ligado? É. O foda é que eles não fizeram isso o jogo todo. É, mano, eu tenho que esperar, mano. Não tem como, tá ligado? A gente tem que começar o round paradinho. Tipo, é dois segundinhos que a gente fica parado na base que faz a diferença no round, tá ligado? Justo. Vai dois, três pro top mid, fica dois ali parado pra trás no tijolo, né? Na B. Tem que não mudar nada no domínio, tá ligado? A gente vai esperar a batida, se for, a gente tá preparado. E se não for, a gente vai fazer nosso padrão normal. Mano, é que eu acho uma puta leitura, tipo, uma puta quebra de ritmo da DRX bem aposta, assim. Porque se vocês estão esperando, acabou o jogo pros caras, os caras perdem o primeiro mapa, tá ligado? O Buzz ia morrer, não ia ter nada, tipo, pra ele pegar. E meio que vocês iam juntar e executar. Então, também é uma aposta dos caras que é foda, velho. Se o NZR ganhar, o drop sub, que é isso, cara? O Buzz não ficou certo, o Buzz pega essa killzinha e o Kalilu matou dois garagens. O Kalilu se ligou rápido na batida, sabia que ia rolar o split ali. O problema é que os dois do tijolo... Também, não só no meio, mas na garagem e a grama de roda, que o SK vai tentar fazer alguns varados aqui na região. Olha o Kalilu corcunda. Pera aí, volta lá. Cadê? Olha aí. Caralho, ele joga, mano, abraçadão com a mesa. Essa punk, mano. Nossa, flash, mano. O NZR tava mal bem posicionado. Mas eu acho que a nossa rotação demorou muito, tá ligado? Porque o Mazin puxou o long E-A e os moleques demoraram pra rodar esse round. É, nesse momento o Mazin tinha que vir pela base bangando pro 6, tá ligado? Pra dar... Nossa, errou a bang. Nossa, que azar. Mas o pior é que o Mazin fez a boa, porque ele puxou o long E-A e deu o clear, tá ligado? Então era muito difícil se a, mano. Os caras não vão entrar assim com varanda, tá ligado? É, em meio ainda tinha seu alarme robô, tinha as coisas. Tipo, a leitura tava boa pra beira. E eu e o Manita até ganhamos um tempo considerável no bomba, né? Mas a DRX não erra. O cara tá com uma festa muito boa, né? Pergunta pro QCK se ele assiste as VODs das plays dele pra entender o que deveria ter feito. Você assiste VOD individual? Ou não? Sim. Com certeza. Mas só de camp, ou você costuma se de ranked? Não, ranked nem fuder, não. Não, não. Não, não. Até porque, tipo assim, eu jogo tryhard na ranked, mas ainda faço umas merdas às vezes, tá ligado? Uhum. Mas na ranked eu não ligo, não. Mas é bom, mano. Acho que o que mais evolui o próprio player é ver as próprias pobs, tá ligado? Legal. Até de treino gravar a pobs pra ver, tá ligado? É, acho que de treino é o que você mais vai ter, tipo, pelo menos, experiência antes de chegar no campo, porque o campo são poucos jogos que ainda não... Uhum. Ó, esse foi um round bom que a gente salvou, mano. Tipo assim, a gente não está na merda, tá ligado? Uhum. E, tipo, nessa hora a gente estava começando, pô, dá pra ganhar, porque nessa época aí a gente estava ganhando muito round difícil, tá ligado? Nos treinos, pá. Tipo, conversando e tentando resolver, tá ligado? Esse bagulho. Mano, vamos ganhar essa porra, velho. Pior que vocês não fizeram muita coisa no resto do mapa, tá ligado? Mas acho que só você que eu ter colocado a line roubou no meio, chamou um pouco a atenção ali do Sova, do Zest. Esse round, eu mandei os moleque, só jogar, bomba que eu ia travar a base e garagem pra eles, tá ligado? Uhum. Não vai, bomba é de vocês. A fúria vai conseguindo atropelar os poucos aqui, os Pikesite. Eu não quis gravar espaço pros caras, tá ligado? Justo, justo. Pra deixar os caras jogar. A DRX, ela é conhecida por quando eles chegam somando, eles chegam bem. Tipo, o Mako chega fazendo umas smokes boas, o RB bangando. A mente tem muita jogada assim. Aham, tá ligado? O cara ganhou um pequeno espaço só de walker, aí você vai dar a cara e você morre, tipo... É foda. Você pensa que o Mako não zonava o round todo, velho. Sim. Sim, a gente vai perdendo... Cada round importante tem alguma coisa, tá ligado? Sim. Teve meio do Calil no longo, teve o DG com o meu base, aí teve agora esse pick. Esse Mazzin até nem tanto, porque tipo assim, tá um 14x14 e dá pra ele arriscar, tá ligado? Já era. Se der bom, vai dar bom. Se der ruim, foda-se. Mas tipo assim, cada round importante vai custar dois e a gente tá fazendo alguma merda individualmente. Então vai custando, mano. É, eu sinto que nesse round o Mazzin, ele queria dar um strafe, eu acho. É que essa posição do Buzz... Ah, ele pegou um ângulo ruim. Aham, e essa posição do Buzz acho que antecipou o momento que ele ia pular ali, não sei. Pra ver se o Mazzin tivesse um pouco mais aberto ele tinha vantagem do pixel, tá ligado? Ele pegar essa kill. Também, também, é. Alguém fazendo alguma coisa. Mano, cara, tem que ter quebrado o spot não? Achei, velho. Eu até olhei pra cima. Ah, deu pra ver você e o DG mais ou menos de costas, assim. Mas a gente tinha que ter matado, velho. Mokes me fodeu esse round, mano, porque eu tava pegando a base, tá ligado? Se esse cara não smoca as duas, mano. Então, isso que é foda. E o cara tinha um recurso, ele chegou bem. A DRX é conhecida pra fazer essa play que o Buzz fez, mas geralmente é o Mako, né? Que abre uma smoke da base pra escada e eles passam, assim. Pra somar. Ai, meu Deus. É, QCK. Doída. Ó, aí vocês foram tiltado, né, pra Raven? Mano, não tiltado. Tipo assim, querendo ou não, você pode ser o jogador mais frio do mundo, mas quando você toma um comeback, você sente, tá ligado? Mano, te entregou um mapa ganho, tá ligado? O bagulho fica na tua cabeça. Claro que tu tem que resetar e tem que ir pro próximo jogo clean, mas fica martelando na tua cabeça aquilo, tá ligado? E também, tipo, já começou na Raven, fazendo, tipo, passar a passo mal, tá ligado? Aí, tipo, o próximo mapa pra gente nem jogou praticamente, tá ligado? É, eu lembro, nossa, não parecia nem vocês jogando, velho, tipo, foi... Foi igual a Breeze contra a Fnatic também, tá ligado? A gente nem conseguiu jogar. Ah, só nem fala, velho. Vocês jogaram uma Xbox tão boa depois, nossa senhora, velho. Ai, meu Deus. Que esse caso... Que esse caso... Que esse caso...